William Tardelli, William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região, a informação sempre em primeira mão. Legenda Adriana Zanotto Olá pessoal, hoje sexta-feira 23 de julho deste ano de 2021, início da madrugada de sábado aqui na cidade de Araxá, noite fria, quase 10 graus e a gente está aqui acompanhando os trabalhos da polícia militar de Araxá na noite desta sexta-feira. Um combate intenso ao tráfico de drogas em nossa cidade. A equipe Tático Móvel é comandada, uma das equipes Tático Móveis, comandada pelo sargento Francino, na noite desta sexta-feira, realizou a prisão de dois homens de 29 e 41 anos de idade na rua Dari de Castro Alves, no bairro Solomão Drummond. Com eles foram apreendidos várias pedras de crack, porções de concaína, dinheiro e materiais utilizados no embalo e preparo de drogas. Os dois homens foram presos e trazidos à delegacia de para as providências cabíveis. E o sargento Francino fala pra gente, o seu trabalho da polícia militar nessa ocorrência culminou a prisão desses dois homens e a apreensão de toda essa droga. Confiram. Tardelli, boa noite. Boa noite aos ouvintes. Você viu aí, Tardelli, mais um tráfico de drogas, né? A nossa cidade tem bastante tráfico. Se tem um sistema batente de tráfico de drogas é porque tem muitos usuários, né? Então, a culpa por existir o tráfico de drogas é porque tem alguém que compra ele. Então, aquele que compra a droga está sustentando o tráfico de drogas. Então, aquele que está usando, está cheirando ou está fumando essa droga, você pode ter certeza que essa droga que eles estão usando, um pouquinho ali, tem um sangue. Seja um sangue do inocente, seja um sangue do policial, seja um sangue do bandido, que vem desde onde foi a criação da droga, o transporte e no destino final que seria o usuário, né? Infelizmente, é um crime, mas que hoje é um tratado como questão de saúde. Cabe a nós, da polícia militar, o serviço repressivo, ok? Existe o nosso serviço de prevenção, como você pode ver aí, tem o ProERD, que tenta mostrar às crianças que esse caminho aí não tem volta, né? Então, mais uma vez, a operação especial, nós já conhecíamos ele, nós já estávamos de olho dele. Ele é conhecido ali no bairro, eles gostam de andar na rua, deixar uma certa quantidade escondida nos padrões de energias, em buracos, porque pela pequena quantidade, se caso a gente pegar, o que daria o usuário. Só que, nessa operação, nossas equipes estáticos móveis, a minha equipe, juntamente com a equipe comandada pelo subtenente Hugo, nós fizemos um ponto de observação e observamos que eles entravam numa casa ali, abandonada, com o terreno baldinho ali. Após a gente ver o adentramento deles, nós fizemos a abordagem e quando a procura da droga, é muito sujo esse terreno, para você ter uma ideia, muito mato alto para caramba, ok? Muitos dejetos, para você ver como que não é fácil achar droga, a droga não cai no colo. Se a gente não correr atrás ali, garimpar, a gente não consegue encontrar materialidade para a justiça. Em uma das procuras ali, foi encontrado primeiramente 32 pedras de cocaína, ok? Conhecida como escame de peixe, ou 99, devido a sua 99% de pureza. Foi encontrado, mas, é, 30 e poucas pedras de craque, foi encontrado também algumas burras de maconha. Aí, diante dos fatos narrados aí, né, através da observação, nós demos voz de prisão para os mesmos, falamos para ele o direito constitucional de permanecer calado, e trouxemos aqui a delegacia e passado para a autoridade de plantão. Sra. Francina, esses indivíduos já têm passagens pela polícia? Sim, ambos, além de alguns tráficos de drogas e outros tipos de crime, né? Já é conhecido do nosso meio aí, que infelizmente não quer aproveitar a chance e tentar seguir o caminho pelo bem. Hoje é a noite cheirada, Anjo Francina, sexta-feira e quase 10 graus já em nossa cidade, o combate intenso aí, né, o combate da polícia militar ao crime organizado, tráfico de drogas, não para em nossa cidade. Não tem como parar, né, o Tardelli, seja pandemia, seja chuva, seja frio, seja calor, vocês podem ter certeza que é a única instituição que trabalha 20 colatórios por dia e 365 dias por semana. Nós somos a maior instituição que é encontrada em qualquer, em todos os municípios do estado mineiro. Então, a população pode se sentir confiante e ter orgulho da polícia militar que ela tem. Então tá aí, pessoal, falamos com o sargento Francino, comandante de uma das equipes táticos móveis da noite desta sexta-feira, né, no 37º Batalhão de Polícia Militar, noite fria, bastante frio aqui na 2ª Legacia Regional de Polícia Civil de Araxá, mas o combate intenso aí, né, ao tráfico de drogas, ao crime em nossa cidade não para por parte da Polícia Militar, o 37º Batalhão de Polícia Militar de Araxá. E a qualquer momento eu volto, de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região, trazendo mais informações para vocês do mundo policial. Um abraço. William Tardelli William Tardelli Voto Jornalismo em Araxá e região A informação sempre em primeira mão